Isso aqui tá bem Quem tá tomando uma, levanta a mãozinha Quem tá tomando uma Já começaram a tomar uma, já? Então levanta sua bebida Levanta sua bebida, levanta sua bebida Tem alguém solteiro aí? Alguém solteiro, solteiro, solteiras As meninas dos fã clubes aqui Estão todas solteiras também? Quase todas, né? Quase todas, né? Ó! Se liga aí, ó! É mais uma que é nossa A música da sua curtição Uma música do seu fim de semana Cê vai começar a tomar uma Cê vai começar a curtir com os amigos Com as amigas Cê tem que colocar essa pra tocar E bora tomar uma E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira E bora tomar uma E amanhã a gente vai beber de novo E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que o café da música pega fogo Já não segura o hotel Segunda rotineira Cê já sabe como é Estresse no trabalho Com os hotéis Conta pra pagar Prova pra estudar O estresse cabe a guiar Quem tá solteiro e calcadinho E bora tomar uma Hoje é sexta-feira E bora tomar uma É sexta-feira É parceiro Fernandinho A.G E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo E bora tomar uma É sexta-feira É sexta-feira E bora tomar uma E amanhã a gente vai beber de novo Alô, Gostinho de Alapiranga Bruna Hoje é sexta-feira Isso é Pedro Henrique Isso é Pedro Henrique Segunda rotineira Cê já sabe como é Estresse no trabalho Calisteu Conta pra pagar Prova pra estudar O estresse bateu A semana passa Hoje é o quê? Hoje é sexta-feira Bora tomar uma Alô, Alisson Segunda rotineira E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo É sexta-feira Bora tomar uma Alô, Vitor Braga E amanhã a gente vai beber de novo Alô, Bruno Alô, Bruno As meninas de Aracaju E bora tomar uma É sexta-feira E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada Essas meninas aqui lá de Aracaju Sergipe Beijo pra vocês Obrigado pelo carinho E amanhã E amanhã a gente É hoje que a balada pega Pega fogo